Moradores do Jardim Nova Esperança fizeram mutirão de limpeza no bairro no último sábado. A preocupação é com a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunha e zika. Chapéu para proteger do sol e sacos para recolher o lixo jogado irregularmente. Os moradores do Jardim Nova Esperança deixaram o descanso de lado para trabalhar e muito, sem receber nada em troca. A ideia foi da Associação do Bairro, que conseguiu sacos de lixo e dois caminhões para recolher todo o material. Devido ao índice muito alto de mosquito da dengue na região sul, a gente resolveu fazer esse trabalho de prevenção dentro do bairro. Para você ver, a gente olha num terreno desse e acha que não tem nada, mas você vê o tanto de material que saiu só de um terreno, então é preocupante. A coisa do bairro, a gente precisa colaborar, porque se não acontece qualquer coisa de um mosquito, pega uma pessoa, fica assim aquele negócio. O povo não colabora, ninguém vai fazer, então a gente tem que se dispor e fazer alguma coisa. Os terrenos baldios receberam mais atenção e olha só o que eles encontraram escondido no meio do mato. Muito lixo. Possíveis criadouros do mosquito da dengue, zika e chikungunya. A população tem que se conscientizar que não pode ficar jogando no lixo no terreno baldio aí para depois complicar as pessoas. Tanto de lixo que já saiu daí, já saiu um caminhão lotado já, então a gente tem essa preocupação aqui dentro desse bairro.